Se eu quero ouvir hoje de manhã, pode ser este? Bom dia pessoal! Isto é para fazer música de fumo sem funcionar. Esta noite, enfim, hoje é o grande dia. Hoje é dia de arrumar as coisas. Acabaram de fazer os últimos preparativos. Adivinhem lá para quê? Para a Galacón, claro. Como é que eu quero dizer isto? Não liguei a minha cara de sono, ainda estou meio... Ainda estou completamente atordoado. Tenho que tomar um cafezinho. Minha caturra está só aqui aos gritos. O que é que tu queres? Ela adora telemóveis. Estou muito feliz. Pois é. Bem, vamos buscar a mochila. Aqui está a minha mala. Vamos pular aqui em cima. Tenho que ir tratar dos meus animais a seguir. Ah, pois é. Bem. Último update. Antes... Último update antes da... Bem, antes de sair de casa. Hoje à noite vou sair daqui às quatro e meia da manhã. Ou seja, vou só dormir para aí umas três horas. Ops. Não tapo o microfone, senão eles não veem nada. E pronto. Tenho que tomar um cafezinho para ir para o lado com sono. Tenho que ir aí comprar umas canetas para fazer os autógrafos. Tenho que ir também ver os níveis. Tenho que ir ali ver os níveis de uma bolinha, é isso? Só para não... Só para ter cuidado. Para poder fazer a autostrada à vontade. Bem, pessoal. Vou-vos deixar aqui o... Vou-vos deixar aqui o link da lista de reprodução. Que vai ficar aqui. Só espero que desta vez deem para pôr o link para fazer experimentar ainda. Ainda não tem vídeos nenhum, mas irá ter. Muito em breve. Normalmente esta noite já vão ter o Day One Part One. Já estive a preparar umas coisinhas para... Fazer um videozinho de introdução engraçado, pronto. E... E pronto, acho que por agora é tudo. Bora lá beber um cafezinho. Tomar um pequeno almoço. Bem, antes de tomar um pequeno almoço. Queria-vos avisar para não se esquecerem de seguir, se puderem, é claro. O livestream que passará no Ponyville Live. A partir das... Olha bem. Das 9 da manhã de sábado. Que é o Opening Ceremonies. A partir daí eles vão-vos deixar um pequeno horário. Com todas as horas, pronto. Com todos os inícios e fins de cada painel que eles vão... Passarem direto. Uma semana depois normalmente irá aparecer... Na semana a seguir normalmente irá aparecer... Toda a... Coverage no YouTube. Assim espero. Para a minha família cá poder ver. E pronto. Ah... Não se esqueçam de seguir... De seguir eu... E ao Gabriel... Nesta grande aventura. The hype... Não, não, não. Meu treino está pronto. Tchau pessoal, até a próxima.